E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bora pra vídeo delícia? Vamos! Hoje temos aí produtos importados pra vocês. Made in Colômbia. Muitos produtos lindos, 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 lindos. E tem um aqui especial que é o primeiro que eu vou mostrar. Gente, eu era louca pra ver se tem em mãos. Juro, juradinho. Eu tava assim, sabe? Ó, querendo. E eu, inclusive, tô até na dúvida se eu vou ficar ou se eu vou vender, porque eu achei muito legal, sabe? Eu sempre quis comprar esse tapete silicone, né? Essa forma de silicone. Parece um tapete, né? Essa forma, gente, eu não sei se vocês vão ver. Produção, ajuda aí. Dá pra ver os números? Dá. Ele já tem até a divisão, né? Com os tamanhos que você pode ficar colocando. Tipo, você vai fazer um biscoitinho, vai fazer um hook, né? Você já coloca nessas distâncias. E aí, você tem o padrão, né? Aí, já imaginou? Pega aquela colher medidora, já que a gente tem da Tupperware. Usa pra colocar aqui. Você vai ter um doce padrão FIFA em casa. Olha que maravilha. Né? Um biscoitinho, né? E tal. Então, essa aqui é a forma, tá? O tapete. Parece o tapete mágico. Uuuu! Mas não é o tapete mágico, é a forma. Tá? Então, forma de silicone da Tupperware. Legal que todas as formas, elas sempre vêm na mesma cor, né? No mesmo roxinha. E pra guardar, olha que show, gente. Você pode guardar assim, ó. Enroladinho, que vai ser sucesso, tá? Então, a forma é um dos produtos aí que a gente tem, né? Que recebemos da Colômbia. Gente, e essa redondinha? Olha essa redondinha aqui. Que coisinha mais fofinha. Que teteiazinha. Tem todas as carinhas aí, né? Essa aqui é uma redondinha que dá pra gente ter se comunicar, né? E aí? Beleza? Aí você fala, beleza. Tá bem? Tô não. Tá monstruoso? Tá monstruoso. Você tá doente? Tô. Já tô até de máscara. Então, assim, gente. Ó, tô medindo a minha temperatura. É bem legal isso daqui. Eu gostei bastante. Bem fofinha, tá? Inclusive, todos esses itens, né? O que sobrar pós-vídeo, como a gente brinca, né? Vai tá lá no nosso site. Que é o mãecaseiaagora.com.br, tá? No nosso site tem todo. Nosso estoque, todos os itens que nós temos. Galera, é muito simples de realizar a compra. Tá com dúvida? Dessa, tá lá embaixo. Tem até um passo a passo. Como comprar, tá? Tenho certeza que se você quiser realmente comprar, você vai conseguir. Tá? Basta olhar um pouquinho, né? Nosso site funciona igual qualquer outro site. Lojas Americanas, Magazine Luiza, Casas Bahia. Né? Qualquer site você entra, é o mesmo passo a passo. Coloca no carrinho, loga, faz a compra, né? Tem pagamento por boleto, Pix e também cartão de crédito, tá? Praticidade, galera. Galera, entra lá, vocês vão ver. Olha essa ilumina, gente. De longe, eu acho que essas ilumina aqui, essa estampa, é uma das estampas mais lindas das que eu já trouxe de fora. Das que eu já vi aqui também da Tupperware. Né? A gente tem a da bicicletinha que eu sou apaixonada, eu sempre comento dela. Agora, essas de coração, gente. Olha isso aqui. Que estampa mais perfeita. Essa ilumina aqui, ela é de 800ml e ela é fofurinha, galera. Linda, linda, linda. Produção. E aí, gente? Tem dois copos que eu trouxe. Tem, olha de quem? Na Magali, né? Fazia tempo, eu já tinha conseguido esse copo. Eu trouxe do México. E aí, eu tive acesso na Colômbia. Acabei trazendo alguns dele. Ele é muito fofo, esse copo. Esse copo aqui é pra aquela pessoa que é fã, né? E ele é sucesso. O copo é 470ml. Tá faltando tampar certinho aqui, ó. 470ml é copo de bico. É lindo, gente. Vale muito a pena, né? Principalmente pra quem gosta, né? Tipo, de estampas e tal. Né? É muito fofinho. E aí, gente? Tem um copo? Tem um copo que é sucesso. Olha esse copinho da Marie, gente. Que coisinha mais fofinha. Detalhe, olha a torre. Então, o copinho da Marie. Que eu brinco que ela é em... Branquinho igual a Leia, né? E reposição. Até tínhamos alguns em estoque ainda, né? Porém, como eu tive acesso pra compra, eu falei, já vou comprar. Esse copo aqui, de longe, é um dos itens que a gente mais vendeu. Eu acho que ele quase que bate aí com a Zeca e sereia, gente. Eu já trouxe tanto desses copos importados. Eu perdi a conta de quantos eu já trouxe. E olha que maravilhoso que tá esse copo do Mickey, né? É um copo de viagem, não é um copo térmico, tá? Aqui ele tem um furinho pra sair o vapor. E aqui você abre pra você tomar aí a sua bebida. É legal que você pega aqui. E não vai aí esquentar a sua mão. Não vai ter desconforto. Eu acho muito show de bola. Gosto bastante desse copo aqui. Tenho de uso, tá? Ó, murzinho. E aí, gente, consegui trazer também cor de eco de 2 litros diferente pra vocês. Olha isso aqui, gente. Que cor mais linda. Ela não chega a ser um vermelho. Ela não chega a ser um rosa. Eu não sei que cor que é essa. Eu sei que essa cor é linda. Essa cor é aquelas que entram na dança assim. Gigi, qual é essa? Eu não sei. Eu sei que é bonita, né? As bonitinhas querem participar do vídeo. Galera, agora nós temos aqui dois tipos, tá? Dois tipos de porta-frios que nós trouxemos. Tem dois tamanhos, tá? Porta-frios, eu falei? Falou. Porta-lenço, tá, gente? Ó, lenço umedecido. Inclusive, eu tenho um desse aqui, igualzinho, que é pra Leia. Eu comprei nesse pacotinho de lenço umedecido. E aí, o lencinho umedecido eu coloco aqui dentro e puxo, né? Então, eu deixo assim na mochilinha dela. Olha que legal. E pra quem gosta de comprar aqueles pacotão enorme, sabe? Que esse pacotão que vem bastante. Olha que legal. Tem essa opção aqui também, que é o mesmo tipo de abertura e fechamento, tá? Então, você compra, descarrega aqui. Gente, olha que tudo, né? Então, dois tamanhos aí pra vocês, tanto pequeno quanto grande, pra guardar o lenço umedecido, né? Que é verdade, né, gente? A gente acaba, pelo menos eu aqui com a Leia, a gente acaba comprando os pacotinhos. O pacotinho não é bonitinho, né? Ali, ó, fica, ó, sucesso. Ainda mais no nosso caso, a gente já deixa na bolsinha dela, né? Que é a mochilinha que a gente sai pra cima e pra baixo. Esse item aqui, depois eu vou conferir, gente. Eu nem tava me lembrando de ter pedido. Mas olha que legal, é um tecidinho. Eu não conferi o pedido da Colômbia ainda, gente. Só peguei pra gravar a situação. É um tecido pra limpar óculos, tá? Então, eu pego aqui meu óculos, limpo. Então, óculos e tela de celular. Olha aqui. A Tupperware e suas malinhas, né? Eu gosto bastante dos tecidos da Tupperware. Depois eu vou conferir, né? Sempre que quando tem diferente, eu sei que eu compro. Provavelmente eu devo ter comprado. E jarrinha, gente. Jarrinha Crystal Wave, né? Essa jarrinha aqui, gente, ó. Vai no micro-ondas, levanta. Não vai, fecha. Quer servir, levanta. Não quer, fecha. E ela é bacana porque aqui, ó, ela tem a medida 0,500, 1 litro. Aqui ela tem a medida em dois pontos aqui que indica o 250. Então, ela mede de 250 ml em 250. É um produto que vai no nosso amiguinho micro-ondas. Acredito que vocês estejam vendo ela certinha aí. Olha que fofura, né? E, gente, bora comprar. Que isso aqui é exclusividade. Aí, meu povo. Nós temos mais... Tem mais coisa pra vocês. Tem essa modeli que, inclusive, pra mim, é a mesma cor da Eco, de 2 litros. Gente, olha que linda essa modeli, essa cor aqui que eles trouxeram, né? Modelo e sucesso, né, gente? A gente vem aqui, ó, por baixo, né? Despeja todo o doce, tampa, leva lá no seu amigo, na sua amiga geladeira. Deixa lá, né, até gelar tudo o doce e tal. Tira a tampa, põe na forma, tira essa parte e nisso o doce vai desenformar. Tá? Você vai ter um doce bonito em poucos minutos. Uma praticidade que nós amamos. Agora, galera, eu tenho uma peça que eu recebi. Na verdade, eu recebi três. Que é o porta-remédio, tá? Olha aqui, ó. Tenho nessa cor rosa, na cor roxa e na cor amarela. Pra quem não toma tanto remédio, dá pra pegar aí os remédios a semana toda, galera. Porque ele tem de 1 a 7. E detalhe, tem em braille, viu? Eu achei muito legal isso. Então, aqui, ó, tem de 1 a 7 em braille. Então, uma pessoa que tem uma deficiência visual, né? Vai conseguir aí utilizar esse produto. Tá? Então, colocou o remédio 1 aqui, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tá? Dá pra deixar o remedinho já todo separadinho aqui, olha só. Vai viajar, em vez de levar um monte de cartela, já deixa tudo separadinho. Que o comprimido em si, vamos combinar, a gente sempre sabe, né? Se tem um comprimido a 7 da manhã, um... Hum... Que seja, sei lá, 2 da tarde, que seja diferente. A gente acaba conhecendo pelo tamanho do comprimido e tal. Né? Então, eu tenho esses três modelinhos aqui. Pois, inclusive, entre valores, né? Eu não vi nada ainda. Isso aqui chegou, já tinha que gravar pra vocês. Essa tchutchuca que eu sou apaixonada. Isso aqui é a tampa. Tá? Então, colocando desse lado a tampa aqui, ela fecha com a nossa espumadora, né? Essa parte da telinha em si, né? Então, como que funciona? Você vai pegar o leite, vai levar lá no seu micro-ondas, vai esquentar o leite, tá? Eu, gente, sempre falo, não esqueça, de colocar a tampa aberta pro lado aqui do leite. Por quê? Vai ser um vaporzinho e já sai aqui pelo buraquinho, né? Tirou a tampa quando tirou do micro-ondas. Você vai colocar essa parte aqui, desse ladinho aqui mesmo. Vai vir com a tampa desse ladinho, ó. Vai fixar a mão na pia, eu acho que vocês estão vendo aqui. E aí, você vai fazer esse movimento, ó. Tá vendo? Esse movimento que vocês estão fazendo, vai fazer com que o leite espume. E aí, é só colocar por cima do seu café expresso, você vai ter um caputinho em casa. Olha que maravilha. E com aquele gostinho, com aquele gostinho de caputino comprado, galera. Sabe aquele que você pega na cafeteria? Então, é o próprio, tá? Então, é um produto bem prático, né? Às vezes você tem aí uma no expresso, tem uma do te gusto, mas não tem a parte, né, que é o que faz esse café cremoso, né? É um investimento bem legal e que você pode levar pra tudo quanto é lugar, né? Pelo fato do tamanho, né, gente? Pichuquinha. E aí, gente? Olha que chegou também. Florestinhas, tá? Essas aqui não são as que vão no micro-ondas, elas não são de policarbonato. Mas essas florestinhas pretas, gente. Olha que fofura. Olha, chegou em kitzinhos, assim, pra mim. Tô pensando como eu vou oferecer pra venda, se vai ser individual ou em kit. Gente, mas tem aí as florestinhas. E chegou, o Fred tá querendo elas, gente. Olha essa Premier, gente. Premier de 6 litros, nessa cor vermelha. Maravilhosa. Perfeição, galera. E esse produto é tudo de boa. Eu sou apaixonada pelas Premier. Agora, tem uma peça que, gente, eu amei. Olha isso aqui. É uma tábua, tá? Uma tábua redonda, gente. Tanto dá pra vocês usarem como tábua. Mas sabe como eu pensei também? Vocês vão dar risada. Mas eu pensei em utilizar ela como tábua. Mas pra bolo. Sabe quando a gente vai montar um bolo em casa, né? E eu não sei por que me veio na cabeça de usar ela como base. Assim, pra montar, sabe, o bolo? Eu acho que dá bom também. Mas enfim, gente. Esse modelinho aqui é de tábua. Não desliza. Redondinha. Bonitinha. E se você aí quiser comprar, basta entrar em contato. Ou, da forma mais ágil ainda, entra lá no site. Vai em importados, né? A gente tem uma barra de pesquisa bem na hora que você entra no site. Você pode procurar por preto. Você pode procurar por rosa. Você pode... Oi? Peraí aqui. Abaixo. Hum. Máximo 40 graus. Ah, sim. Com certeza. Não coloca coisa quente. Mas máximo 40 graus é... É quente pra caramba, né? Boa. E aí, gente. Vocês podem entrar lá no site. Que no site, com certeza aí, a gente... Vocês vão conseguir achar rápido. Joga lá importados na busca, sabe? Que você já vai ver. Ou quer ver item rosa? Escreve rosa. Azul? Azul. Vermelho? Vermelho. Dá o enter. Que tudo que é da cor já vai aparecer pra vocês. Olha isso, gente. Que praticidade. E pra encerrar o nosso vídeo dos importados, e não menos importante... Gente... Olha esse kit aqui. Esse kit eu já tinha recebido pelo México. E agora ele veio aí, né? Pela Colômbia. Eu acho que vocês estão vendo certinho o jogo inteiro. São três tamanhos. Dá pra ver aí, produção? Tá? Então, são três tamanhos aí que a gente tem disponíveis. Tem esse daqui. Essas aqui, gente, acho que eles não marcam embaixo. Depois eu vejo que é diferente das medidas do Brasil. Tá? Não vou falar pra vocês que é 1.1, porque, se eu não me engano, é diferente. Tá? São todos eles. São tamanhos que não são os nossos padrões, assim, sabe? Olha que legal essa. Não sei se é essas duas que são padrão e a outra que não é. Mas como não tem a escrita, depois a gente confirma. Quem se interessar na compra, né? Ou lá no site vai ter os detalhes. Ou comigo, depois eu já vejo e já confirmo. Tá? Então, tem essas três aí pra vocês. Gente, perfeição, não é? E é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, tenham curtido. E se gostou, não deixa de comentar. Não deixa de curtir. E, gente, entra lá no site. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo por não entrar. Tá bom? Ó, beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.